Fala galerinha de Cadê, eu sou o Maurício, isso aqui é o Renato e como você sabe, ou deveria saber, essa semana a gente comemora o Dia Internacional da Mulher. Sim, 8 de março, hoje não é 8 de março, mas é a mesma semana e é hoje que deu pra postar o vídeo. E já que vocês pedem referências pra gente, né? Falaremos aí de 10 mulheres importantes da fotografia. Deixa claro que são 10 mulheres importantes da fotografia, não são as mais importantes, é só uma seleção aí legal de referência para homens e mulheres, para todos os fotógrafos, tá? São trabalhos muito importantes e fica a homenagem aí para as nossas inscritas, que infelizmente correspondem só a 13% dos inscritos. Por que tem tão pouco inscrito de mulher, né? Não sei, será que elas não têm o costume de se inscrever? Mulheres, deixem seus comentários aí, por que que vocês acham que tem tão poucas no nosso canal, né? A gente é machista? Não, a gente não é machista, entendeu? Lembrando também que nós não colocamos aí assim, ah, mulheres brasileiras, mulheres internacionais, a gente só escolheu, a gente só fez uma lista com mulheres de importância da fotografia, a gente pode fazer mais, inclusive, porque 10 são poucas, inclusive. Mas antes de mais nada, a gente só vai fazer o vídeo se você se inscrever no nosso canal. Exatamente, ó, tem o link aqui embaixo para se inscrever, tem o botãozinho vermelho lá embaixo também para se inscrever. Eu vou ficar em baixo cruzado até se inscrever. Verdade, ó, se inscreve lá, cara. Se inscreveu? Já se inscreveu? E agora? Já se inscreveu? Não? Dois mil anos depois. Ah, beleza. Beleza, obrigado pela sua inscrição, assim você ajuda a gente e fica de olho aí nas novidades do Dica Devo. Vamos começar nossa lista com o que talvez seja a primeira mulher fotógrafa que teve mais renome, destaque. É a Julia Margaret Cameron, no século XIX. Ela era aí, fazia parte da alta socialidade inglesa e fotografava muita gente importante, fez muitos retratos, inclusive com desfoque do fundo, que viraram referência para fotografia de moda, glamour. Tem até uma foto curiosa do Charles Darwin, né, que ela tirou. Acho interessante ver lá, né, tipo, mulher ricaça. Ela, ai, posso pegar uma câmera? Vou comprar uma câmera aqui. Você tira foto por aí, por fim, ela ficou mais importante, né? Sim, e o trabalho dele é muito bonito e muito importante para a história da fotografia. Continuando nossa lista, nós temos Dona Téia Lange, né, que ela ficou conhecida na época da depressão nos Estados Unidos, tá? Não é depressão... É doença, não, não. É a época da depressão, tá, gente? Só googlear aí que vocês ficam sabendo o que que é. Ela fotografou vários trabalhadores, ou gente que perdeu o trabalho, teve que migrar para outros estados dos Estados Unidos. A galera da classe baixa, né? É, o pessoal que sofreu com a era da depressão. E estão fotos aí marcantes, assim, que realmente você já deve ter visto, eu não sabia que era dela. Bem legal. Você já deve ter visto as fotos dessa fotografia que falaremos agora. Sabe aquelas fotos meio dos freaks, né? Do pessoal do circo lá, dos antigamente? Deve estar na Deep Web hoje, a negadinha acha que é tudo do mal e tal, mas deve ser dessa mulher aí, cara. Lógico. Tirando a brincadeira, a Diana Arbus, ela fotografou o que era chamado realmente de freaks, né? Na época dela, muito tempo atrás. São pessoal de circo, travestis, todo mundo que era marginalizado na sociedade. Exato, tinha muito mais preconceito naquela época, né? E ela foi lá e fotografou todo mundo, e o trabalho dela é muito importante e muito bonito. Bem legal. Agora, nossa, a lista segue em duas fotos que eram conhecidas por autorretratos, tá? Mas não é selfie, também não é boudoir, nada disso, tá? Uma delas é a Francesca Woodman. Sim, ela fez vários autorretratos, muitos nus, inclusive. É até meio cruz, assim. A ideia dela não era fotografar o corpo pra deixar o corpo bonito. Tem até algumas coisas que hoje vocês acharem um absurdo. Mas são questões importantes da mulher, do corpo dela, né? Do tempo, espaço. É muito importante o trabalho dela. E temos a... Cindy Sherman. Já comentamos aqui naquele vídeo sobre as fotografias mais caras, né? Ela tem várias fotografias muito caras. Ela também é importante ao autorretrato, né, Maurício? Mas fazia os autorretratos, interpretações, né? Ela interpretava um personagem... Ela fazia ela, mas não sendo ela, sendo outra pessoa. É muito interessante. Não, aí o trabalho dela tem um significado importante aí também. A história da fotografia tem, principalmente, da fotografia colorida no começo, né? Fotografia colorida. Continuando a lista, a Nan Goldin, né? Ela é bem famosa pelas fotos que ela faz dela mesmo também, né? Porém, contando, assim, o cotidiano dela, né? Tem até uma foto que ela acabou de, sei lá, apanhar do namorado, né? Algo do gênero. E ela se retrata nesse momento. Toda... Enfim, a foto é muito forte, inclusive, né? Não só em momentos tristes, né? Ela tem momentos felizes também, momentos da alegria. E ela sempre retratava os momentos. Isso é muito interessante. Lógico, não é só dela, né? Do cotidiano dela, as pessoas que estavam com ela, as pessoas que ela conhecia. Quem também usou seu cotidiano, né? As pessoas em volta para fotografar foi a Sally Man. Porém, ela fazia menos selfies e mais retratos de família, né? Ela costumava pegar... Tem bastante foto, né? Das filhos, né? Inclusive, muito polêmicas porque tem fotos nuas das crianças, né? Mas não são sexualizadas. Não é nada erótico, né? É uma naturalização daquilo, né? Exato. Da nudez. É bem legal, bem legal mesmo que inspirou bastante fotos de família, né? Pra você aí que é fotógrafo de rua, né? O street photographer, né? Pessoal que gosta de falar em inglês, né? Hashtag street photographer. É. A gente tem a Vivian Meyer. Ela tem um trabalho muito bonito, mas é interessante a história dela, né, Maurício? Porque foram encontrados os negativos das fotos dela depois que ela morreu. Sim, ela fotografou muito, mas não fazia muita coisa com essas fotos, né? Ela fotografava por ela mesmo. E aí, depois dela morrer, alguém comprou um lote de negativos que ninguém sabia o que que era. Foram ver as fotos e as fotos eram incríveis. É. Muito legal o trabalho dela, dá uma conferida aí. Uma fotógrafa que eu gosto muito e é mais atual, mais contemporânea, é a Anne Leibovitz. Vocês devem conhecer, até porque ela tem muito trabalho também de publicidade, comercial. Ela ficou famosa por fotografar muita gente conhecida de Iggy Pop, a John Lennon. Inclusive, a foto de Iggy Pop dela é muito legal. Tem muito músico e tem, às vezes, é retrato, que ela conhecia eles, às vezes, de publicidade. Tem o trabalho autoral dela. É muito bom mesmo. E o trabalho dela, que ela faz com iluminação, também me inspira demais. Pra finalizar, a gente tem a Cláudia Anduja, né? Que ela é brasileira. É, na verdade, ela nasceu na Suíça e com 26 anos de aveia para o Brasil, mas não voltou. Inclusive, ela passou um momento da vida na Transilvânia. Sim, o que é muito curioso. O que é muito curioso. Mas ela ficou famosa pelo trabalho com os índios, né? Com as tribos, etc. Participou de várias expedições, morou durante anos com as tribos e fotografou muito. Eu tenho um livro dela dessa grossura, só de fotografia de indígenas. Inclusive, um dos trabalhos mais recentes dela foi sobre os sonhos, os delírios que algumas tribos tinham quando usavam certas... Podrutos? É! As coisas rituais, né? O cachimbo da paz da galera. E aí, para passar um pouco daquele delírio, ela usou umas transparências, muita coisa colorida também. E são fotos também muito impressionantes. Muito legal o trabalho dela. E dá para ver que ela retrata os índios de uma maneira diferente, por exemplo, do Sebastião Salgado, que é aquela espetacularização, né? É uma coisa mais próxima, né? É porque ela realmente também viveu muito com eles, né? Sim, e tem bastante trabalho, bastante trabalho. É, esse foi um vídeo mais rápido, né, Renato? Assim, para realmente homenagear as mulheres, falar das mulheres aqui, né? Porque, ó, tem mulher fotógrafa e tem mulher fotógrafa foda! Se você gostou desse vídeo, dá aquela curtidinha mulheres. Vamos, vamos, né? Que tal vocês homenagearem a gente e compartilhem essa? Vamos subir esse 13% aí? Vamos subir esse 13%. Compartilha aí, mostra, quem sabe mais gente venha para o canal, né? E a gente possa ter mais assuntos como esse, falando de fotógrafos, de referência e tudo mais, para todo mundo ficar conhecendo. Não deixe de se inscrever no canal do YouTube, no nosso canal, dá aquela curtida na página do Facebook e até a próxima! Bye, bye!